E aí galera, a Coque postou aqui recentemente novos requisitos pro Castelo P6, certo? Alguns membros aí já tinham relatado que tinham conseguido passar de fase sem cumprir os requisitos lá das 100 mil mortes É porque agora eles só pedem 2 milhões de mortes, certo? Tropas curadas 500 mil, tá aí ó Então a questão de requisito tá muito mais fácil Ganhar a etapa de matança entre o reino mais forte ainda continua, certo? Mas os demais valores aí tá mais fácil Questão de recurso, eu acho que continua a mesma coisa Vocês compararem com o vídeo lá anterior naquele site lá, eu acho que não mudou a questão de recurso não Foi só mais a questão dos requisitos aqui mesmo Morte, kills, essas coisas Então é só isso aí mesmo, beleza? Qualquer coisa vão lá na página da Coque Que tá lá Certo? Eles acabaram de postar Valeu E aí E aí E aí E aí